qual seria o segundo prato eu vou falar desse segundo prato porque na hora que a gente está começando é a batataria a gente precisa ter um faturamento então com essas duas batatas você consegue começar de forma rápida como eu falei um de um dia para o outro já entra em atividade e também porque ela pode te facilitar fazer vendas por ser um prato já conhecido por exemplo você coloca hoje no mercado uma coisa de uma forma que as pessoas normalmente começam meio que errado é não digamos sempre sendo errado mas é uma forma meio que você poderia fazer isso de outro jeito é por exemplo a galera começa com batata espiral aí começa com batata espiral é só que por ser uma batata é não não conhecida no mercado que não tem tanta gente sabe da existência desse produto que acontece eles não vão entrar hoje num aplicativo de delivery e vou pesquisar assim eu quero comer uma batata espiral hoje normalmente essa galera nem sabe quem sabe que essa batata existe não tem nem noção é da existência desse produto aí então que elas não vão entrar ali e fazer um pedido direto e aí que que vai acontecer você tá vai lá monta tudo direitinho mas não tem expressão de venda porque ninguém sabe a existência é da sua comercialização de batatas tá então se você quer ter um faturamento aí é agradável uma batataria você consegue faturamento de 45 mil reais reais aí por semana tá é bem é bem diferente né quando a gente fala sobre um negócio de batata é fazer uma hamburgueria por exemplo o cara tá falando de quatro mil reais aí por mês de lucro a gente tem quatro pau aí por semana fazendo um bom trabalho trabalhando direitinho então você pode ter uma lucratividade mais fácil mais relevante para te trazer resultados financeiros né então nisso é começar com com um produto que já tá mais conhecido e aí e aí e aí e aí e aí